Nós de volta aqui, quinta-feira, com o Dr. Luciano Barsanti, diretor médico do Instituto do Cabelo de São Paulo, que veio especialmente aqui para orientar você sobre cabelo, mitos e verdades, a saúde do seu cabelo, por que cai, por que está seco, enfim, todas as perguntas você pode fazer através do nosso Face ou pelo Ligband. Mas antes, a gente tem aquele toque bem legal para você, que quer ter um sorriso bonito, né? Só que você tem que contar com profissionais sérios, capacitados, e eu estou falando de quem? Da Ortovip, são mais de 10 anos aqui na nossa região, não está chegando agora, e uma clínica completa que vai cuidar do seu problema, seja qual for. Só gente feliz com a Ortovip, dá uma olhadinha. Antes era depressiva, não queria ver ninguém, só ficava trancada em casa. Agora que eu fiz o implante, está tudo maravilhoso. Agora só sorriso, alegria, só quero me arrumar, ingressar, ser linda, paqueirar muito e beijar muito. A Fátima que estava em depressão, já está beijando muito, né Fátima? Porque ela participou da primeira etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, um implante completo para você. A gente já está na quinta etapa, basta mandar uma carta aqui para a gente na Avenida Mário Galvão 463, Jardim Bela Vista. Conta a sua história, coloca uma foto, a gente vai sortear 10 pessoas, vai analisar a situação de 10 pessoas, dessas 10, uma fatura, um implante completo. Só acabei de colocar aqui no nosso Face os contatos do doutor, caso vocês queiram conhecer mais aí o trabalho. E é legal até porque o site tem perguntas também, né doutor? É, eu estou vendo aqui, é bem legal o site, bem bacana, parabéns, doutor. Estou com uma pergunta aqui do Tadeu, o Tadeu ele é jovem, só que ele está preocupado com o seguinte, o vô dele era careca, o pai não é. Ele está falando que todo mundo fala para ele que ele vai ser, porque por uma geração. Isso é verdade ou é mentira? Boa pergunta, Tadeu. É, boa pergunta. É mito, olha, o avô careca, o pai careca, você vai ser careca? Não, não necessariamente. Hoje, a tricologia que nós falávamos, dispõe de recursos, tanto a nível diagnóstico, eu vou lhe dar um exemplo. Existe o scanner, que é um exame, que examina aumentando até 8 mil vezes, a Solange conhece bem, aumenta até 8 mil vezes o couro cabeludo, o poro, o fio, além disso, existe a microscopia eletrônica, que determina a condição de saúde do bulbo, que é a raiz do cabelo, os exames clínicos, a história clínica, tudo isso tem condição de prevenir e evitar que você fique calvo. Então, fique tranquilo que você não vai ficar careca como seu pai, seu avô, enfim, fique tranquilo. Estão com inveja do seu cabelo, Tadeu. Alô, boa tarde, vamos ver quem está na linha? Boa tarde. Oi, linda, qual é o seu nome? Eu preferia não falar o nome. Ok, então, pode fazer a sua pergunta. O meu filho, ele teve uma espinha muito grande na cabeça, inclusive tomou antibiótico. E no lugar, caiu, o cabelo caiu. Aí ficou os três buracos e não nasceu mais cabelo no local. Quantos anos ele tem, linda? Ele está com 20 anos. 20 anos. Ele estava tomando algum tipo de medicação? Não, mas que ele tem muita espinha, ele tem uma bem grande, incluindo o antibiótico. No lugar, caiu, que nasceu espinha. Não nasceu mais cabelo. Faz três anos, já não nasceu mais cabelo. Eu queria saber se tem um tratamento, alguma coisa assim. Ok, doutor. Olha, com certeza é importante que você fale com o seu médico, né? Mas também pela história prévia que você está contando, existe uma situação chamada foliculite. Isso é muito comum, principalmente em rapazes. A foliculite, ela é uma inflamação do folículo capilar. Você tem o folículo, que é a matriz do fio de cabelo, ele fica dentro do couro cabeludo e quando ele inflama e infecciona, cria como se fosse uma acne, uma espinha. Isso cicatriza e nessa área não nasce mais cabelo. Agora, existem situações mais graves de foliculite, que são situações chamadas autoimunes, que são irreversíveis. Não estou dizendo que é o caso do seu filho. Chama-se foliculite descalvante, que causa uma alopecia cicatricial e é evolutiva. Perdeu o cabelo? Perde o cabelo e não recebe mais de volta. Ele não cicla. Ele não nasce mais. Não estou dizendo que é o caso do seu filho. Por isso que é fundamental que você fale com o seu médico. Está vendo? Só essa orientação, né, Luquinha? Só além do Face ao vivo, você pode participar pelo nosso Ligband e a gente tem uma ligação agora para ouvir. Olá, boa tarde. Meu nome é Vanessa. Eu gostaria de saber se o estresse, ele faz a queda de cabelo ficar maior ou é a depressão? Muito obrigado. Boa tarde. Tem gente que fala assim, né? Ah, estou nervoso, estou careca, estou nervoso com o filho. Isso, sim. O estresse pode deixar careca. Agora, veja bem. Entenda bem. O estresse leva à depressão. A ansiedade, a angústia leva ao processo depressivo. E quais são os sinais de depressão? Rapidamente, embora nós estejamos falando de cabelo. Se você chora por qualquer coisa, se de repente você vai para o banheiro, lava a cabeça, começa a cair o cabelo, você começa a chorar, isso já é um sinal de depressão, que você deve procurar seu médico. Outra coisa que já é um sinal de depressão mais grave, mais séria, é quando você pensa muitas vezes, ah, a vida não vale a pena, eu prefiro morrer, quero ficar trancada dentro de casa. Fique ligada nisso. Procure ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você. Olha só, por isso que ele veio de São Paulo, especialmente para estar aqui batendo um papo com a gente. Deixa eu fazer uma perguntinha, doutor, rapidinho. Quando a gente fala do couro cabeludo, né, a gente vai em salão, etc. e tal, eu estou dando uma dica para a gente fazer em casa. Geralmente, eles esfregam bastante o couro cabeludo e tem gente que esfrega com a unha. Qual é a maneira correta, pode parecer uma pergunta boba, mas qual é a maneira correta de lavar o cabelo? Não é uma pergunta boba, porque a saúde vem das coisas mais simples. Então, lavar a cabeça tem que ser lavada com muita suavidade, com, assim, no movimento, nunca fazer um movimento circular, porque você aumenta a produção de sebo pelas glândulas sebáceas que ficam situadas no interior do couro cabeludo. Ah, não fazer circular assim. Nunca. Olha, pressão bem suave e o movimento, olha, o movimento na direção do fio. Olha, assim, na direção do fio. Nunca fazer esse movimento. É o que a gente faz. Nunca com a unha, é, nunca com a unha que pode provocar a foliculite, que nós acabamos de falar agora, porque a unha tem contaminação. Se você machuca, espalha a contaminação, cria foliculite. E outra coisa importante, a água, sempre mais fria, pessoal. Eu não quero que você morra de frio no banheiro, mas tenta lavar a cabeça com água fria. Olha que legal, o movimento é esse daí eu não conhecia. Você conhecia de boa? Não, na verdade, eu até aprendi errado. A gente aprende, né, sempre fazer movimento circular. É porque a fricção aumenta a oleosidade. E arranca o fio. Ó, tá vendo? A gente aprende muito aqui, né? Aliás, bora aprender mais um pouquinho, porque toda quinta-feira você confere aqui no Falando Nisso o quadro Leite e Derivados, Você Sabia? E hoje o nosso amigo, Beni da Cooper, ele vai falar sobre a diferença entre a margarina e a manteiga. Leite e Derivados, Você Sabia, by Cooper. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para lhe perguntar, você sabe qual a real diferença que existe entre a margarina e a manteiga? É simples, a margarina, ela é feita a partir de óleo hidrogenado. É uma invenção americana para que os alimentos durem mais. Portanto, esse produto é portador da gordura trans, aquela que faz o seu colesterol mal aumentar e o colesterol bom diminuir. Ou seja, ele é um mau alimento. Isso, tem vários trabalhos que nos comprovam isso. Então, também está comprovado que o uso da manteiga é muito mais eficiente nutricionalmente para a sua saúde. Existem trabalhos também que comprovam que a margarina é um produto que, se deixado ao tempo, por décadas, ele não é consumido nem por insetos, nem mesmo por roedores. Tem trabalhos que existem que somente o homem é mal informado o suficiente para consumi-la. Então, a gente recomenda que não use margarina por falta de informação, porque a manteiga é muito melhor para a sua saúde do que a margarina. E tem muitas pessoas, inclusive ligadas à saúde, que não têm esse tipo de informação e até indicam que a margarina seja um alimento melhor para a saúde do que a manteiga. E esse é um erro. Então, nós estamos aproveitando essa oportunidade para te levar esta informação. Grande beijo para o seu Beni, que está sempre aqui com a gente orientando sobre a saúde e o leite. A gente aprende bastante com ele, né? A abração para o seu Beni. E o queijinho, eu quero o queijinho, seu Beni. O queijinho de nó, né? Eu gosto de nozinho. Faz tempo como aquele nozinho de se eu comprar, viu? Bom, fica aí que no próximo bloco tem curiosidades. E a gente vai tirar mais dúvidas para você sobre o Beni. Rápido, né? Fica aí, rápido.